A temporada da Fórmula 1 nem começou ainda e Carlos Sainz já foi investigado pela FIA. Mas calma que não tem nada a ver com a F1 dessa vez. O ocorrido foi no Rally Dakar, onde o pai de Sainz, que também se chama Carlos Sainz, está participando pela 17ª vez. O pai de Sainz já venceu 4 vezes esse rally e durante a etapa desse ano, precisou fazer uma parada para reparos em seu carro. Nesse momento, Carlos Sainz Jr., o piloto da Fórmula 1, foi visto perto do carro de seu pai, só de olho no modo como eles trabalhavam, sem ajudar ou tocar no carro, já que pelo regulamento do Dakar, apenas o piloto e copiloto do carro são autorizados a realizar qualquer reparo ou manutenção. Porém, ao terminar os reparos, Sainz Jr. fechou a porta do carro para seu pai, o que chamou a atenção da direção de provas da FIA por ser uma violação do regulamento. Após analisar, os comissários decidiram por não punir Sainz dessa vez, mas emitiram um alerta que tanto ele como seu filho devem ser exemplos em seguir as regras e não deixar nenhuma brecha para dúvidas. E me fala aí, acha que Sainz deveria ser punido por isso? E aí, acha que Sainz deveria ser punido?